Olha, eu nem sei como começar esse vídeo, porque tem tanta coisa para contar. Eu só sei que nós vamos falar sobre o evento que para uma cidade inteira. Bem-vindos a este lugar incrível chamado South by South West Festival. O South by Southwest, ou carinhosamente conhecido também como South by, é um dos maiores festivais de inovação, criatividade, tecnologia, música, filme e tendências que acontece há 30 anos em Austin, Texas. Sim, é essa loucura toda, junta mesmo. E o mais curioso dessa mistura toda é que dá certo. O diretor do South by, Hugh Forrest, acredita que a diversidade é o que fomenta a inovação. Não tem como pensar de maneira criativa se você não conhece coisas novas e diferentes do seu universo. O South by é esperado não apenas pelo público, mas também por artistas, estúdios de cinema, marcas e empresas que desejam lançar os seus produtos e serviços por lá. Já que é um evento que lança tendências para o mundo. O South by já lançou cantores como Hansons, The Strokes e ainda tecnologias como Waze for Square e popularizou plataformas como Twitter e Facebook. Além disso, tem grandes atrações que acontecem muitas vezes em um mesmo horário, como aconteceu esse ano, de ter a Melinda Gates, o Arnold Schwarzenegger, Elon Musk e as fofuras dos bebês cabras da Waze. Tudo ao mesmo tempo. Como decidir na escolha? Olha, sinceramente, pela fila. Além da programação oficial do evento, tem as famosas casas de empresas e governos que levam suas propostas de inovação para o festival e que contam com sua própria programação. E se você acha que a experiência do South by acabou? Nem de longe. Não é apenas um evento, é uma cidade inteira envolvida. À noite, inclusive, vira outro South by Southwest. É impressionante como os bares, as ruas, as casas, os hotéis, toda a cidade se movimenta e agrega ainda mais valor ao festival. Conhecer o SXSW, como a gente fala aqui no Brasil, sempre foi um sonho. Inclusive, todo esse mapeamento começou por ele. Nós percebemos uma grande oportunidade de explorar a diversidade do processo de aprendizagem, começando pelo lugar que mais promove essa ideia. A aprendizagem está em todo lugar no South by Southwest. Inclusive, definir o que aprendemos por lá é um grande desafio. Foram muitas coisas. Inclusive, nós fizemos um report com sete grandes aprendizados a partir da nossa experiência com o festival. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam baixar. Mas, ó, eu vou destacar um grande aprendizado aqui. Abraçar os imprevistos da vida. Nem sempre o seu planejamento lá no South by vai dar certo. Na verdade, quase nunca vai dar certo. Você não vai conseguir entrar naquela palestra, oficina, show, filme ou experiência, seja algo que for, que você tanto queria. Mas se você der uma chance e olhar para o lado, você vai ver que tem tanta coisa maravilhosa para aprender em outros lugares também. E deixo aqui o velho ditado do South by. Tudo vale a pena se a fila não é pequena. E ela nunca é. Esse foi mais um ponto de mapeamento dos lugares mais incríveis para se aprender no mundo. Acompanhe a temporada inteira aqui no nosso canal do YouTube Sala Oficial. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto